Sampaio Correia Os jogadores que vão entrar Está o Moisés e o Dionísio Suspenso, então quem está Voltando para a posição aí Para a gente estar jogando, no caso eu O próprio Rogério O próprio D, ele também roube sempre isso Vamos brigar aí até Sexta-feira para que saiba que possa ir interrogando O mais importante é que quem for interrogando Possa dar o seu melhor e possa criar a ausência de todos Agora você já jogou no Bahia, né? Já jogou no Bahia, uma fase Em 2003, uma fase não muito boa Onde o Bahia Acabando rebaixado O campeonato da Série A naquele ano Com muita dificuldade financeira Mas hoje é outra situação Outra diretoria Outro time, um time ao meu ver O melhor time da Série B Mesmo estando ali atrás Mas é um futebol que vem apresentando É um futebol muito vistoso Então é um jogo difícil, o Sampaio tem que saber Arcar bem a equipe deles e quando tiver a bosta Procurar atacar Agora é um jogo que pode marcar muitas homenagens O falecimento do Herbert Continelli As torcedoras organizadas já prometeram muitas homenagens E os jogadores, o que estão comentando? Nós que estamos aqui Que somos maranenses Que conhecemos bem ele Vamos prestar atenção Se eu jogar, se eu fizer algum gol Nós já estamos querendo fazer ali o microfone A poder dar aquele Aquela missão que ele sempre passava Ali no programa dele Ao meio dia, continhada ao esporte Então essa é uma homenagem pra ele Um homem que lutou muito aqui pelo esporte maranhense Não somente para o que ele vai mais pelo esporte local Mesmo não sendo maranhense Mas um homem que lutou pelo esporte Então é uma homenagem justa pra ele Teve uma homenagem no Sampaio também ainda em vida Sendo ali amenerado com a sala de imprensa Então pra nós Que conhecemos ele aqui bem Vai ser uma homenagem muito boa Seja-feira com a vitória E qual é a expectativa de chegar no Sampaio? A expectativa é das melhores Espero estar bem fisicamente Para estar jogando meus companheiros Nessa trajetória que é bastante difícil Mas já vem provando que o Sampaio tem condições De fazer um belo campeonato E conseguir o acesso tão esperado por todos E como é trabalhar com o Léo Condé? Que você já trabalhou com ele no Tupi Com o próprio Caldense Como é trabalhar com o treinador? O Léo Condé é um treinador Uma pessoa de um caráter enorme Acho que nesse pouco tempo que ele está aqui De frente ao Sampaio Várias pessoas devem ter percebido isso E trabalhar com ele Isso é uma felicidade muito grande Já o segundo, terceiro clube que eu trabalho com ele Onde a gente fez sempre boas campanhas E aqui creio que não vai ser diferente Que a gente vai fazer um bom trabalho Junto com meus companheiros Estar buscando esse acesso E você chega para uma posição Que o Sampaio já tem sete atletas Além de você E como é que você acha essa briga Para essa vaga de titular? Acho que essa briga tem que ser uma briga sadia Acho que todos os atletas que estão aqui Têm condição de jogar Porque senão eu não estaria aqui E comigo não é diferente Eu vim para somar Respeitando todos os meus companheiros E quando eu se preparava Quando a oportunidade aparecia Corresponder bastante Para estar segurando a minha vaga Mas se eu não der Vou estar trabalhando sempre Para estar ajudando os meus companheiros De qualquer maneira Obrigado Qual é a expectativa de poder Tentar voltar o time titular No jogo contra o Bahia? Expectativa grande E também pronto Acho que a semana foi boa De treinamentos aí E espero que ele possa contar comigo Aí eu estou pronto E como é que você acha A disputa com os outros Que tem várias da sua posição São oito volantes agora No time do Sampaio É verdade Disputa grande O grupo bastante qualificado Inclusive os volantes também Mas é uma briga sadia Acho que todo mundo aqui Quem entrar e quem estiver jogando Vai poder ajudar o grupo Acho que todo mundo que O Condé escolher aí Para iniciar o jogo Vai entrar bem E se Deus quiser vai sair Com resultado positivo A expectativa é de casa cheia Do jogo contra o Bahia É um jogo importante Com a torcida presente O que você acha da importância Da torcida do Sampaio Para apoiar o time Aqui no Castelão na sexta? Muito importante né O apoio da torcida E se está empurrando O grupo agora Que é uma vitória É importante Se a gente ganhar o jogo Contra o Bahia Que é um jogo muito difícil A gente já Praticamente vai para o segundo lugar ali E com o apoio da torcida Isso é muito importante para nós Obrigado